Lutamos juntos diariamente pelo reconhecimento do trabalhador comprometido com resultados, pelo aprendizado, pela educação, pela busca de direitos que podem reforçar a importância ainda mais da cultura e o quanto cada um de nós pode melhorar e encontrar o seu caminho de sucesso através do conhecimento. Essa é a missão da escola, lhe permitir a cada um de vocês formandos aprimorar a melhor versão profissional de si mesmo. E nós não poderíamos falar sobre a missão educacional no Sintoresp sem citar o professor Aparecido Molitor. Em 1993 ele fundou a escola junto com o nosso Presidente Sr. Calazans, inclusive o nome Escola de Hotelaria Aparecido Molitor é em sua homenagem. E um pouco dessa história está agora no livro Aparecido Molitor, dos trilhos à hospitalidade, da autora Celie Molitor, filha do professor Aparecido e professora na nossa escola. E já que estamos nessa vibe gratidão, eu quero como forma do nosso agradecimento pela presença de vocês, componentes da nossa mesa de honra, peço a gentileza que o nosso secretário-geral do Sintoresp, o senhor Rubens Fernandes, entregue uma pequena lembrança a vocês como forma de agradecimento pela presença aqui conosco. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, já dizia a sábia Cora Coralina. Aos nossos educadores, eu peço palmas, muitas palmas, vamos lá? A vida é feita de ciclos. A escola de hotelaria Aparecido Molitor, ela está vivendo essa mudança de ciclos nesse exato momento. Foram dez anos sob o comando de um grande líder. Alguém que tocava corações e nos mostrou diversas formas de enxergar a estrada. Aprendemos tanto contigo, Darlene, mas um ciclo novo começa e chegam protagonistas de novas histórias. Sinta-se em casa, Paulinho. Saiba que você é muito bem-vindo. Começaremos agora os pronunciamentos. Os membros da nossa mesa de honra, peço a palavra agora ao senhor Raimundo Nonato Pedrosi. É um momento muito especial para a nossa categoria, que é o momento de formação de novos profissionais que são inseridos no mercado de trabalho. Então, fico muito feliz por esse convite. E eu aqui não sou diferente de vocês, tá? Eu cheguei no Almanar há 24 anos atrás. É uma alegria, uma satisfação enorme estar nesse evento aqui, tá, seu Paulo? Então, muito obrigado. Em nome do Almanar, 73 anos de tradição, de história, é feito por pessoas assim como vocês. Pessoas que ralam, que dão o seu melhor, que têm prazer em atender. Lá na Cor, a gente lida mais ou menos com 40 entidades sindicais a nível nacional, tá? Posso afirmar para vocês, com muita propriedade, que nenhum sindicato faz, nem de longe o que o Sintoresp faz aqui em São Paulo, pela categoria de bares, hotéis, restaurantes e similares. E hoje é uma noite especial, né? Hoje é uma noite que um grupo de trabalhadores sai mais qualificado daqui. O que eu acho fantástico. Cada um de vocês está dando um passo para um futuro melhor. Não só para vocês, mas como para suas famílias, para os seus amigos, enfim, para o crescimento profissional de vocês. Desejo muito sucesso para todos, né? Espero, sinceramente, encontrá-los em alguns dos nossos hotéis em breve, né? E continuem essa jornada, continuem essa qualificação. Isso é extremamente importante. É o que vai abrir a porta para vocês de um futuro melhor. A vocês que estão se formando hoje, o quanto é importante o trabalho de vocês. Nunca desistam. Eu também comecei como vocês. Comecei de baixo na operação. Fui crescendo e me dedicando. Aos poucos, vocês conseguem. Cada ato que vocês fazem é muito importante para cada hóspede. Qualquer ato faz a diferença na vida de uma pessoa que está indo a primeira vez num hotel, num restaurante, é um diferencial. Então, é muito importante. Acho que os professores de vocês ensinaram isso. É paixão, hotelaria é paixão, restaurante é paixão, a arte de servir é uma paixão, é gostar de pessoas. É muito importante gostar de pessoas para repassar isso. Eu quero dizer a vocês que vocês, de alguma forma, hoje, através de um propósito que é de vocês, alcançaram uma meta. Se fosse uma escada, vocês estão subindo um degrau. Então, eu quero parabenizar por esta escolha. E o que vocês acabaram de concluir, algum curso de formação e qualificação profissional, isso implica dizer que vocês conseguiram uma chave para abrir portas. Então, vocês, desta forma, têm uma ferramenta que vocês poderão fazer uso e utilizarem da melhor maneira possível. É muito bonito o trabalho que o sindicato faz. E essa é uma coisa que a gente deveria ver pela cidade inteira. Esse Brasil só vai ser do tamanho que ele tem que ser quando a gente, de fato, olhar para esses chefes de cozinha, gerentes, cientistas, engenheiros que estão sendo assassinados por falta de oportunidade. Então, trago isso porque me emociona ver tanta gente apostando na educação. Eu vejo vocês hoje dando um passo além. Estou muito ansiosa para ver todos os sonhos que vocês vão realizar aqui na maior torcida. E muito feliz de estar prestigiando esse grande momento que, como vocês podem perceber, me emociona porque diz muito da minha história e da minha luta. Então, muito obrigada. Vamos embora e sonhe. Muito, muito obrigada. Nunca perco a esperança. O mundo é tão grande e há espaço para todos. Parabenizar vocês por estarem aqui nessa noite. E tem um motivo. Não parem por aqui. Continuem estudando, continuem buscando conhecimentos, continuem lutando. Porque nós vamos lutar por vocês incansavelmente. Junto com o Sintorespe, junto com a Federação, junto com todo o movimento sindical de trabalhadores. Em nome do Sintorespe, quero parabenizar essa conquista tão significativa para vocês. Desejo a todos muito sucesso nessa jornada que se inicia. Que cada novo desafio seja encarado com oportunidade de crescimento e realização. Parabéns aos formados. O Sintorespe está orgulhoso de vocês. Muito obrigada. Nós vamos acompanhar a declamação do poema A Vitória da Vida, do autor Bastos Tigres. E quem vai declamar são os nossos alunos. Quero convidar aqui para acima a aluna de espanhol, Conversação, Jaqueline Rodrigues da Silva. Quero também convidar a aluna da Oficina de Português, Patrícia Crisóstomo Marques. E dizer para vocês o seguinte, enquanto essas meninas lindas vão fazer a declamação do poema, é claro, em dois idiomas, a nossa professora, Fran, de Libras, vai interpretar em Libras, ali do outro lado. Gratidão. Daremos início agora à entrega dos certificados. Deste início agora à entrega dos certificados. Reste início agora à entrega dos certificados. Deste início agora à entrega dos certificados, vamos ao invasão de Reste início. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto